Eu tô doido pra ir embora. Ô, sexta-feira, moada, tá querendo chegar em casa logo, rei? É pra quê? Pra limpar a casa, lavar louça, lavar roupa, o que que é? O banheiro. O banheiro também? O banheiro, é, hoje é dia. É? É. Tô louco, rei? Só cá a mão na privada. É? É. Caramba, não tem... Não tem conversa. Casou, rei? É isso. Casamento, eu falei pra você. É. No começo é ruim. Depois? Depois? É. Piora? Piora. Não, mas eu tô... Vixi, eu adoro fazer faxina. É? Uhum. Mandado. E a mulher falou assim, hora que chegar em casa tem que tá limpinha, é isso? É. E aí? Sobrou, né? Então? Eu tenho que fazer. Vai tá limpinho? Vai. Beleza, então. É que semana passada você bagunçou a minha casa, né? Agora essa semana... Ah, você não quer que eu limpe a sua casa também, né? Vai. Nós chegou segunda-feira, tá uma baderna, você acabou com tudo que tava na geladeira, largou tudo bagunçado lá embaixo. Eu achei que você ia até dar banho nos cachorros, você nem oiou pros meus cachorros, tava tudo sujo e esmundo, hein? É, eles dormiram na cama lá comigo. É? É. Por isso aquele lençol que a mulher teve que lavar? Foi isso. Beleza. Mas eu arrumei, eu peguei tudo e joguei por cima, assim, ó. Eu vi, velho. É, então. Vamos deixar de parte esse negócio de limpeza? Tá. E vamos com uma notícia. Tá certa a sua manchete? Inclusive a internet da sua TV não tá funcionando mais, não sei se você percebeu. Na próxima eu quero que você agire. Não, eu tenho que... O negócio da senha, eu não sei. É. Eu não sei apanhar o negócio da senha. Coloco lá pra assistir o filme e o negócio não vai. Tá, eu não sei enfiar o negócio da senha lá, eu já tentei. Vou contratar o Rosca Fina pra ir lá consertar. Por favor, fechou. A sua manchete tá certa? Tá certa. Posso chamar de uma outra maneira? Do jeito que você quiser. Atenção, então. Vai. Atenção. Tira o Bruno lá, só pra me chamar ele com a notícia agora. Alain Geral, lá, Marcão. Colando pra atinada, você tá vendo, mano? Aí. Atenção, Bruno Guerreiro, te tem uma informação. Tombou uma carreta carregada com ouro aqui na nossa região. É. É ouro mesmo. Por quê? Porque a carreta tava carregada de leite e o preço do leite tá preço de ouro, Bruno. Rapaz, ter visto esse ouro branco aí, esse leite aí cair espalhado pelo asfalto, não foi fácil não, viu? Isso aconteceu na PR-323, depois que o motorista perdeu o controle de direção da carreta, ela tombou e aí parte desse leite ficou derramado ali na rodovia, como a gente vai vendo aí nas imagens, viu? O que acontece é que ali na PR-323 tá sendo feita aquela terceira faixa, tá sendo executado também o alargamento da pista e aí o motorista acabou se perdendo. Ele não se feriu no acidente, agora a carga aí, hoje em dia a gente sabe que tá muito valiosa, hein, Sal? É, e realmente tá mais de R$ 7,00 o litro do leite, né? E a gente percebe que a carreta revirou e o que a gente vê ali na pista molhada é o leite que derramou mesmo. Não derramou da chaleira na hora que a gente tava esquentando não, foi da carreta mesmo, né, Bruno? Isso, não, foi da carreta mesmo, e tinha gente querendo lamber o asfalto ali pelo preço do leite, viu? Não fala isso, né? Não, mas é... É, 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 é... Caro demais, hein? É que quando toma carreta de leite, a criançada quer o leite. É... Quando é carreta de pinga, os marmanjos... Aí tá todo mundo lá, né? Cachaça, então, é mais ou menos. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação e bom final de semana pra você. Vamos lá, Sal, sextou! Bom final de semana pra vocês também, viu? Vamos, bom, sexta-feira na limpeza. Bora. Bora.